Fala galera, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Se não é inscrito, já se inscreva aí, aciona o sino das notificações, curta e compartilha aí, beleza? Então, dito isso, bora pro vídeo. Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Pronto, minha gente. É confiar em Deus mesmo É o único que tem pra pessoa confiar Confiar